Em Sergipe, nós recebemos uma incumbência de cumprir uma missão, juntamente, claro, com uma equipe multidisciplinar de profissionais, de estudantes, inclusive estagiários, que foi fazer um diagnóstico das condições socioeconômicas e ambientais do Estado e pensar um pouco o impacto e o resultado das políticas públicas, tanto federais quanto estaduais, na condição de vida da nossa população. Foi um esforço desenvolvido por cerca de oito meses de trabalho. Nós tivemos mais de 50 pessoas participando de todas as áreas, geografia, estatística, economia, sociologia, pessoas da área de educação, saúde, enfim. E os dados estatísticos foram levantados junto ao governo do Estado, também junto ao IBGE, ministérios, enfim, diversas fontes. E o principal cartograma, que é um mapa que expressa, eu acho, o resultado de dez anos de políticas públicas bem aplicadas em Sergipe, é o que mostra o IDH dos municípios. Quando nós comparamos o mapa do IDH municipal em 2010, nesse último censo, com o de 2000, fica patente, evidente, em termos até de cores, a evolução que as condições de vida de nosso povo sofreu aqui em Sergipe, uma evolução positiva. E, nesse sentido, mostra que as políticas públicas têm acertado no enfrentamento da pobreza, na melhoria dos indicadores de mortalidade infantil, na distribuição da renda e, principalmente, na geração de emprego formal e interiorização desse desenvolvimento. Acho que a grande marca do governo petista em Sergipe, associado, aliado às políticas federais, foi conseguir, pela primeira vez na nossa história, interiorizar o desenvolvimento. Então, hoje, são cidades de pequeno e médio porte que já conseguem atrair e manter as famílias, a juventude, estudando, trabalhando e com perspectivas de gerar emprego futuramente ou de serem eles próprios empreendedores, no interior do nosso estado, sem precisar se deslocar para Aracaju, para a grande Aracaju.